Amigos, dizem que a roubalheira no Conselho da Receita Federal, que julga recursos, o CARF, é muito maior do que mensalão, do que trensalão, do que lava-jato e que tais. Acontece que é um órgão importante, ele precisa funcionar. Então, o que eles resolveram fazer? Criar uma comissão com dois representantes de cada órgão que tem proximidade com o tema para rediscutir a composição, refazer regimento interno, porque, afinal de contas, é preciso, além de dar cobro a essa situação, punir os culpados, até com cadeia, exigir a reposição dos dinheiros, é preciso que o órgão volte a funcionar, porque tem um monte de recursos pendentes e gente discutindo, enquanto discute, não paga o que deve à União. E a União está carente de recursos para repor toda essa parafernália de roubalheira que se desencadeou por aí. Acontece que o Conselho não tem uma representatividade importantíssima, que é a da OAB Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma missão institucional, inclusive, de fiscalizar o funcionamento para evitar que ocorram novas falcatruas. Por isso, os advogados estão reivindicando a participação nesse Conselho que vai redefinir a função do CARF. É importantíssimo que isso aconteça. Aí vem o governo e diz, não, mas tem corrupção no mundo inteiro. De fato, tem. Só que aqui é demais. É preciso dar um basta. Ou a gente acaba com a corrupção, ou a corrupção acaba com o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto